Olá, muito bom dia. Eu sou Carla Batia. Hoje é quarta-feira, 24 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Governo anuncia hoje novas regras para liberar saques em contas do FGTS. A NS limita reajuste de planos de saúde individuais e familiares. Olho vivo. Acordo quer melhorar condições de empréstimo consignado para aposentados. Fique com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A quarta-feira começa com a expectativa do anúncio de novas regras para o saque do FGTS. O governo deve liberar retiradas nas contas ativas e inativas. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com o nosso repórter Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Carla, bom dia a todos. Está marcada para hoje à tarde aqui no Palácio do Planalto a cerimônia de lançamento do novo FGTS. O governo pretende aí com a liberação de saques do fundo reaquecer a economia com a liberação, com a injeção aí de 42 bilhões de reais. E na mesma solenidade, o governo vai informar também sobre o pagamento do abono do PIS-PASEP a partir de amanhã e mais de 23 milhões de brasileiros aí têm direito a esse dinheiro. O anúncio da liberação do FGTS era para ter sido feito na semana passada, mas o governo deixou para hoje, depois que o setor da construção civil aí pediu uma reavaliação dos impactos. Lembrando que recursos do FGTS aí são utilizados em programas de concessão de moradias populares. Por isso, o Ministério da Cidade, aliás, o Ministério da Economia refez os cálculos e deve anunciar hoje uma redução aí da liberação do valor total e do FGTS em relação ao que havia sido discutido antes. E essas informações todas foram adiantadas ontem pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos ouvir o que ele disse. Deve ser uns 30 anos, uns 12 o ano que vem, são os 42 que eu tinha falado. Só que vocês vão ver que há novidades, há coisas interessantes. O governo passado soltou só inativas. Nós vamos soltar ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter. Lançado o programa que institui o novo mercado de gás natural no país. A medida pretende modernizar o setor, ampliar a concorrência e impulsionar o aumento do consumo do produto com preços mais baixos. Combustível usado por indústrias, termoelétricas e no abastecimento de automóveis e condomínios, o gás natural brasileiro é um dos mais caros do mundo, perdendo apenas para a Finlândia e Suécia. Aqui no Brasil, o metro cúbico do gás natural custa em média 14 dólares, valor bem acima do praticado em outros mercados. Para consumidores industriais em países da Europa, por exemplo, o preço médio foi abaixo dos 9 dólares em 2018. E nos Estados Unidos, um pouco mais de 3 dólares. Hoje, toda a cadeia produtiva de gás no Brasil é controlada pela Petrobras. A estatal é responsável pela produção, escoamento e processamento, transporte e carregamento e a distribuição para termoelétricas e demais consumidores. Um processo que agora pode se tornar mais barato com a abertura do mercado e a participação de empresas privadas no setor. O programa do novo mercado de gás, lançado pelo governo federal nesta terça-feira, prevê a quebra do monopólio de produção e distribuição da Petrobras e a abertura do mercado de gás no Brasil. Com a medida, o governo espera reduzir o preço nos próximos anos. Nós estimamos que vai ser possível, os nossos cálculos se caírem 40% em dois, três anos, o custo não só da energia, o gás natural, mas também de insumos industriais básicos, porque o gás natural é insumo para petroquímica, para petróleo, para plástico. Então, se nós conseguimos realmente derrubar isso em 40%, estima-se uma possível reindustrialização que pode chegar até 8% do PIB em até 10 anos após essa queda no preço da energia e da indústria básica. O presidente Jair Bolsonaro elogiou a equipe de ministros do governo e disse que estão empenhados em mudar o país. A força que nós temos para seguir nesse destino é a confiança em nós e em vocês, o povo que merece e deve ter da nossa parte e sempre terá absoluta lealdade. A Petrobras aprovou a venda de 30% das ações da BR Distribuidora por 8,6 bilhões de reais, mas esse valor pode aumentar. Com isso, a subsidiária responsável pela distribuição de combustíveis passa a ser controlada pela iniciativa privada. A arrecadação de tributos cresceu em junho e bateu recorde. É o melhor resultado dos últimos cinco anos. O total arrecadado pela Receita Federal superou 116 milhões de reais, um aumento de quase 8 milhões em relação a junho do ano passado. Ao todo, no primeiro semestre deste ano, a arrecadação da Receita Federal chegou a 726 milhões de reais, 5 milhões a mais do que no mesmo período de 2018. Segundo a Receita Federal, a greve dos caminhoneiros no ano passado desacelerou a economia e acabou influenciando na comparação entre os dois anos. Mas não foi só isso. Houve também aumento da produção industrial e da venda de bens e serviços. Para o governo, mesmo com aumento na arrecadação, é preciso economizar nos gastos. A arrecadação vem positiva, mas os parâmetros macroeconômicos sinalizam um decréscimo da atividade econômica. Esse decréscimo em relação às projeções que foram feitas inicialmente é que determinaram o ajuste que foi proposto ontem pelo Ministério da Economia. Governo e INSS firmam acordo nesta quarta para melhorar as condições de empréstimo consignado para os aposentados. A gente vai então até a nossa redação em São Paulo, onde o repórter Ricardo Ferraz conta direitinho essa história para a gente. Olá, Ricardo. Muito bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Quem é aposentado conhece bem o assédio que os bancos e outras instituições financeiras praticam para a concessão de empréstimos consignados. Aqueles cujo desconto é feito diretamente no momento do pagamento do benefício. A ligação de telemarketing, oferta nas ruas e até apelo aos parentes para que os aposentados se comprometam com o financiamento. Diante desse quadro, o INSS determinou em abril que os bancos não poderiam mais oferecer empréstimos consignados durante os primeiros seis meses de aposentadoria e que as contas dos novos aposentados devem ficar bloqueadas para esse tipo de produto durante 90 dias. Um acordo será assinado hoje entre o Ministério da Justiça e o INSS para garantir que a nova regra seja cumprida pelos bancos. A Secretaria do Consumidor, Carla, já instaurou processos administrativos contra as dez empresas com mais reclamações registradas sobre empréstimos consignados, empréstimos não autorizados e reserva de margem para cartão de crédito. Carla. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada. Tem que ficar de olho mesmo. E agora, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, limitou o percentual máximo de reajuste nas mensalidades dos planos de saúde. Quem conta pra gente é a repórter Alessandra Lago. A gente vai então até o Rio de Janeiro. Olá, Alessandra. Bom dia pra você. Olá, Carla. Bom dia. Os planos de saúde individuais ou familiares com aniversário no período de maio deste ano a abril de 2020 terão reajuste máximo de 7,35%. É o que estabelece a portaria da Agência Nacional de Saúde publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com a ANS, o reajuste é válido para os planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei 9.656-98 e alcança cerca de 8 milhões de pessoas. Os beneficiários devem ficar atentos aos boletos de pagamento e observar se o percentual de reajuste aplicado é igual ou inferior ao definido pela agência. E se a cobrança está sendo feita a partir do mês de aniversário do plano, que é o mês em que o contrato foi assinado. Caso contrário, o segurado deve entrar em contato com a ANS no endereço ans.gov.br. Voltamos contigo, Carla. Obrigada, Alessandra, pela sua participação. A Polícia Federal prendeu ontem quatro suspeitos de envolvimento na invasão do celular do ministro Sérgio Moro durante uma operação contra crimes cibernéticos. As pessoas detidas acusadas de hackear o celular do ministro da Justiça foram transferidas aqui para Brasília para prestar depoimento. E, segundo a Justiça Federal do DF, o sigilo envolvendo as prisões será retirado hoje, ao meio-dia. Mais segurança para o consumidor. A Anvisa aprovou um novo marco regulatório para agrotóxicos. Na prática, ficam mais claros os critérios de avaliação e classificação toxicológica dos produtos, com mudanças na rotulagem, como o uso de palavras de alerta e imagens que facilitam a identificação de perigos à vida e à saúde humana. A nova classificação segue um padrão internacional adotado em 53 países. E agora, a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos então aqui ao nosso mapa? Olha só, em Manaus nós temos o tempo parcialmente nublado. Em Aracaju, pode chover. Em Goiânia e no Rio de Janeiro, nós temos predomínio de sol. E em Porto Alegre, pode chover ao longo do dia. Vamos agora às temperaturas. Palmas, mínima de 20 e máxima de 34 graus, 5% de possibilidade de chuva. Brasília, mínima de 13 e máxima de 26 graus, com 5% de possibilidade de chuva também. E Curitiba, mínima de 13 e máxima de 24 graus, também com 5% de possibilidade de chuva. Você sabe o que são cidades inteligentes? Um conceito muito comum em várias metrópoles do mundo deve se tornar realidade também aqui no Brasil. Foi lançado em São Paulo um programa para implementar essa ideia. Trânsito, poluição, excesso de gente. Na maior cidade do hemisfério sul, sobram problemas e faltam soluções. Falta bastante coisa ainda para melhorar São Paulo. Trânsito não dá para andar, é horrível. Em plena era da informação, não há solução para os problemas de uma grande cidade que não passe pela tecnologia. Um dos desafios do século XXI é transformar ambientes urbanos de metrópoles como esse aqui em cidades inteligentes, sob pena de perder tempo, produtividade e investimentos. Em outras palavras, ficar no século passado. Algumas soluções inovadoras para cidades estão sendo apresentadas nesta feira em São Paulo. Tem poste que avisa quando a lâmpada queima, estações digitais de saúde e programas de computador capazes de escanear toda a cidade e simular situações de emergência, como enchentes. A gente digitaliza a cidade inteira e depois com esse modelo virtual da cidade nós podemos fazer simulações e projeções do que pode acontecer com a cidade. O governo federal quer coordenar as ações desenvolvidas nos mais de 5.500 municípios brasileiros para transformá-los em cidades inteligentes. Um programa em que todas as cidades possam estar integradas na medida das suas possibilidades e que nós, como governo, possamos estimular que essas cidades sejam cada vez mais desenvolvidas trazendo mais benefícios para a população. Chegaram ontem em São Paulo 129 militares que estavam a serviço do Exército em Roraima. A missão deles foi a de acolher os venezuelanos que chegam pela fronteira para viver aqui no Brasil. A recepção em solo paulista marca o fim da missão de três meses em Roraima, acolhendo imigrantes venezuelanos. Os militares foram recebidos numa solenidade que aconteceu na base aérea de São Paulo, em Guarulhos. Os soldados foram ao norte de forma voluntária e embarcaram no final de abril com a missão de dar apoio logístico aos órgãos públicos e cooperar na ajuda humanitária. Soldados dos oito comandos militares do Brasil estão se revezando no trabalho em Roraima. Quem vai ocupar agora os postos dos 450 soldados, que começam a voltar aqui para o Sudeste, são os soldados do Comando Militar do Sul. Essa operação tem sido fundamental para proporcionar um certo bem-estar nesse momento difícil que vive o povo venezuelano. Ao todo, serão sete desembarques ao longo dos próximos 15 dias. E uma última notícia. Governo e caminhoneiros voltam a se reunir hoje aqui em Brasília para discutir o reajuste na tabela de fretes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve ontem com representantes das empresas que contratam esse serviço. O objetivo desses encontros é buscar um acordo que atenda às necessidades de todas as partes envolvidas no transporte rodoviário de cargas no país. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.